Espaços democráticos onde as mais diferentes pessoas se encontram. Eles não são apenas centros de compras, mas também simbolizam o coração das cidades. Partes vivas da história e da cultura urbana, os mercados públicos gaúchos são o tema do TVE Repórter. Programa produzido em parceria com quatro emissoras do interior. TVE Repórter, neste sábado, 8h30 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri